Saí de casa Deixei meu pai querido Fui em busca de grandeza Acabei arrependido Ai que saudade Saudade da minha mãe Saudade meu pai querido Família que para trás deixei Ai que saudade Saudade da minha mãe Saudade meu pai querido Família que para trás deixei Sempre seguivo os seus conselhos Para não virar um marginal Tenho sempre orgulho em mim Vou cumprir até o final Meu Deus o mundo está perdido Tanta ganância e crueldade Mas eu só te faço um pedido Mostra quem me ama de verdade Ai que saudade Saudade da minha mãe Saudade meu pai querido Família que para trás deixei Ai que saudade Saudade da minha mãe Saudade meu pai querido Família que para trás deixei Ai que saudade Ai que saudade Saudade da minha mãe Saudade meu pai querido Família que para trás deixei Ai que saudade Saudade da minha mãe Saudade meu pai querido Família que para trás deixei Família que para trás deixei Família que para trás deixei